Nesse vídeo aqui você vai saber quem é o Marcos Antônio que o São Paulo está fechando a contratação que o Flamengo queria, que o São Paulo vai lá e ao que tudo indica será o novo time do Marcos Antônio. Quem é o cara? História da vida dele? Como ele começou? O que ele fez na Europa? Enfim, veremos juntos aqui como foi essa trajetória do Marcos Antônio e as principais características dele, beleza? Já deixa o seu like aí, já se inscreve no canal, estamos faltando um pouquinho mais de 400 inscritos para a gente chegar aos 25 mil inscritos ainda em julho, eu creio, eu creio que a gente vai conseguir. Então, bora, deixa o seu like aí que é muito importante e se inscreva no canal. Beleza? Ó, vamos lá. Para a gente começar, o Marcos Antônio é um volante barra meia, né? É um cara ali que joga de segundo homem de meio de campo, por vezes até terceiro homem de meio de campo. E já vou adiantar um papo que é óbvio, né? E claro, ele se assemelha muito ao Alisson. De fato, se assemelha muito em características ao que o Alisson faz. Que o São Paulo, ontem, por exemplo, ficou muito claro a falta que o Alisson fez no jogo contra o Juventude. Juventude. Então, a contratação tem essa cara. O Marcos Antônio, que tem o apelido de Bahia, né? É... Mas não foi criado na Bahia. Ele foi... Ele surge para o futebol no Atlético Paranaense. O apelido dele é Bahia porque ele nasceu em Poções da Bahia. Ele surge para o futebol no Atlético Paranaense. E é de onde eu lembro muito dele, a primeira imagem, no Mundial Sub-17 de 2017. Mundial que eu, particularmente, acabei acompanhando bastante. Porque tinha o Vinícius Júnior e o Lincoln convocados. Mas o Vini acabou não jogando porque o Flamengo não liberou. Enfim, deu uma treta lá. O Flamengo liberou, o Vini acabou não jogando. No Mundial, o Brasil chegou até a semifinal. Perdeu para a Inglaterra. De Phil Foden. Não só o Phil Foden, mas tem o Gibbs White, que está na Premier League até hoje. Você tem o Gary, que jogou a Eurocopa também, com a seleção inglesa. Enfim, é uma seleção que tinha alguns bons talentos. E essa seleção brasileira também tinha alguns talentos, né? Talentos que acabaram virando jogadores de alguns de Série A de Campeonato Brasileiro. Já saíram, por exemplo, o Brenner em São Paulo, o Lincoln em Flamengo, o Gabriel Brazão, que agora está no Santos, o Lucas Alter, o próprio Marcos Antônio. Enfim, alguns Paulinho do Galo, alguns jogadores importantes. E aí, cara, o Marcos Antônio já começa com uma grande treta jurídica envolvendo o Marcos Antônio. Ele tinha um contrato até 18 anos de idade. Esse contrato acabou com o Atlético Paranaense. E ele assinou com o Estoril Praia de Portugal. O que aconteceu? O Atlético Paranaense entendeu que ele... O Marcos Antônio entendeu que eles tinham um contrato apenas de formação com o Furacão. E não um contrato, de fato, profissional com o clube. Então, ao fim do contrato de formação, ele estava livre. O Atlético Paranaense ganharia zero reais com a transferência dele para o Estoril Praia. O Atlético Paranaense entendia que ele fazia parte do direito do Atlético Paranaense ganhar um dinheiro em cima dessa transferência. Que o Marcos Antônio teria feito tudo por baixo dos panos e etc. E, com isso, o Furacão entrou na justiça contra o Marcos Antônio e os seus representantes e perdeu. O Marcos Antônio não teve que pagar nada ao Furacão. Então, dali, ele foi ao Estoril Praia. No Estoril Praia ele ficou um tempo. Foi vendido, acho que se não me engano, por 3 milhões e meio de euros para o Shakhtar. Onde ele fica quatro temporadas no Shakhtar. Estoura tudo o que a gente sabe de guerra na Ucrânia. Tudo o que aconteceu no ano passado. De lá, ele vai para Lásio no início da temporada 22-23. Ele vai para Lásio por 7,5 milhões de euros. Ele vai para Lásio. Na Lásio, a verdade, ele joga apenas uma temporada. Temporada 22-23, exatamente. Ele joga temporada 22-23 e não acontece lá da maneira que a gente imaginava logo de cara. Eu acho, particularmente, que houve um pouco de desespero da Lásio em fazer as coisas acontecerem muito rápido. E não aconteceu. Foram, se não me engano, 20 e poucos jogos. Foram sete como titular. Mas a coisa, de fato, acabou não acontecendo com o Marcos Antônio por lá. Era uma temporada de adaptação. Era uma temporada que ele estava lá meio que para conhecer o local e se desenvolver. A Lásio não quis esperar. Já emprestou ele ao PAOC da Grécia para que ele pudesse se desenvolver no PAOC da Grécia e depois voltar, retornar a Lásio. O problema é, nesses primeiros seis meses de PAOC, ele foi muito impactado por lesões. Um cara que sofreu muito com a parte muscular. Praticamente não jogou. Foi estrear pelo PAOC, basicamente, em dezembro daquele ano. E jogou apenas a segunda metade da temporada, ainda com poucas chances, porque essas questões físicas o atrapalharam muito na chegada ao clube. Ele passou a poder treinar numa época que o time já estava todo muito estruturado. Enfim, foram, se não me engano, menos de 20 jogos lá no PAOC. E aí, cara, o que acontece? Ele vem para o São Paulo agora. São Paulo também por empréstimo, né? E aí, meus camaradas, a questão é a seguinte. O Marcos Antônio tem por característica algo, como eu falei, muito parecido com o... Muito parecido com o Alisson. Porém, eu acho que ele tem uma coisa que é diferente do Alisson, tá? Vou colocar só aqui na tela para vocês. É, calma aí. Deixa eu ver. Calma aí, deixa eu acertar. Vai aparecer. Aqui é em tempo real, irmão. Aqui é em tempo real. As coisas são em tempo real. É jornalismo verdade. Jornalismo verdade. Fico convite para o torcedor do São Paulo virar membro também. A partir de 1,99, você pode usar os emojis aí do São Paulo no chat ou nos comentários dos vídeos. Então, aqui é a matéria da redação da TNT. São Paulo acerta a contratação de Marcos Antônio Dallazio. Formação pela jornalista Priscila Senhorans, da TNT Esporte Brasil, com opção de compra. Cara, a característica do Marcos Antônio é uma característica de... Parece com o Alisson, mas eu acho que ele tem uma coisa que eu acho que ele precisa desenvolver no jogo dele. Que é a pisada na área. O Alisson pisa melhor na área para finalizar, para fazer gol, para dar assistência. O Marcos Antônio ainda precisa desenvolver isso. É um cara muito mais de construção de jogo. Um organizador. Mas acho que com bola, nessa ideia de jogo com mais posse de bola do Zubeldia, ele pode ser muito útil. Porém, eu vejo essa questão importante para ele ser resolvida daqui para frente. Para mim, é uma contratação importante do São Paulo. Uma reposição legal. Uma ideia de reposição legal para o São Paulo que pode ser muito útil na mão do Zubeldia. Se vai dar certo, eu não sei. Estarei aqui para comentar nas lives pós-jogo. Aliás, se você não conhece, fica o convite. Ontem teve live pós-jogo. Pós-rodada, falando dos 10 jogos da rodada. E todos os dias nos vídeos aqui do canal, a partir da 1 da tarde. Beleza? Bota aí nos seus comentários. Como você acha de 0 a 10 a nota para a contratação de Marcos Antônio no São Paulo? Beleza? Deixe seu like e se inscreva no canal. Tamo junto. Abraço.